Oração a São Domingos de Gusmão Ó São Domingos, zeloso pregador do Evangelho, que sempre foste sensível diante das misérias alheias, estende até nós as promessas que fizestes aos que choravam e passavam por dificuldades de ajudar-nos lá dos céus com Tuas preces. Ó Deus, que fizestes resplandecer a Vossa Igreja com a obra da pregação de Vosso servo São Domingos. Concedeis a todos os homens os bens necessários para viverem dignamente, mas sobretudo a abundância de bens espirituais. Amém.